E Judas disse, o que me darei se vos entregar a Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. A pergunta que Judas faz é uma das perguntas mais cruéis, porém é a pergunta que está no coração de cada um de nós, dependendo das circunstâncias da vida. O que me darei se vos entregar a Jesus? Jesus, tudo na vida tem o preço e o preço, o retorno, a recompensa, o pagamento é com o Deus desse mundo, o Deus dinheiro. Por tudo se cobra, por tudo se facilmente se vende. A quem venda a própria vida, a dignidade, a quem se venda para os bens desse mundo, a quem se venda para o consumismo desse mundo. Há quem se venda e há quem se compre. Há quem vive de comprar os outros com o que tem. Porque o dinheiro é sedutor, é enganador, o dinheiro ilude, o dinheiro perverte, o dinheiro seduz, o dinheiro prende, o dinheiro amarra, o dinheiro agarra e nos mantém cativo a eles. Às vezes, você está até na casa de Deus rezando e os cifrões estão correndo na cabeça. Você está fazendo suas coisas e ali está as contas, os bens, o que vou entrar, o que vou ganhar e a pergunta que um sempre faz ao outro. O que eu vou ganhar com isto? Queremos sempre ganhar mais, ter mais. Essa é a tentação perversa que entrou no coração de Judas, a tentação do ter. Já tinha porque cuidava do dinheiro, da bolsa, do grupo. Quem tem nunca se contenta com o que tem, porque é possuído pelo que tem. O que precisamos, na verdade, é administrar o que é colocado em nossas mãos. Mas se nos deixarmos mover pela cobiça, pela avareza, que são desejos perversos que invadem a alma, para sempre pensar em possuir mais, ganhar mais, ter mais e os cifrões tomarem conta da cabeça, do coração, seremos recém como Judas também o foi. Trabalhemos, ganhemos honestamente o nosso salário, que tenhamos sempre êxito na vida, inclusive êxito financeiro, mas jamais nos tornemos escravos do Deus desse mundo que se chama dinheiro. Dinheiro não é para comprar e nem para vender pessoas. Dinheiro é para construir vidas mais dignas, vidas mais humanas. Dinheiro é para tornar o mundo melhor. Dinheiro é para nos fazer pessoas melhores. Quando as pessoas perderam sua dignidade, o seu caráter, a simplicidade, os valores fundamentais que aprenderam lá no seio da sua casa, porque deixaram-se levar pelo dinheiro. Deixaram-se levar pela vaidade que acompanha o possuir o dinheiro. Outros mesmo não o possuindo, vivem doenças que provém do desejo de tê-lo. A doença da cobiça, a doença do desejo desenfreado, a doença de só pensar em ter, a doença do consumismo, os sentimentos se tornam desordenados, a vida se torna ansiosa e, enfim, o dinheiro é o tentador deste mundo. Que não sejamos seduzidos por ele, como Judas o foi, mas o usemos como dom para construir um mundo melhor. Deus abençoe você!